Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje, olha só, boa beleza, que nem diz o Zezé né Gente, esse vídeo de hoje do Ivan foi muito legal, olha só, Zezé, né, ele acabou que deixou o telefone dele desligado E ele não tava conseguindo fazer ligações, aí que que acontece né O Ivan teve que ir lá com a equipe dele pra ver o que tava acontecendo com o Zezé E aí por diante, a alegria foi total na casa do Zezé Vê aí ó, até colocaram o Zezé nos braços, o Ivan e o Ticloves colocaram o Zezé aí ó, nos braços aí Começaram por lá de alegria com o Zezé nos braços, olha a felicidade do Zezé Então, né, esse vídeo tá muito legal, poder acompanhar completo no canal do Ivan Borgates, tá certo família? E olha aí, a alegria do Zezé, olha só, olha aí ó Zezé feliz da vida nos braços do Ivan, do Ticloves E isso gente, é maravilhoso, fala pra gente aí nos comentários se você tá feliz por ver essa imagem aí Do Zezé nos braços do Ivan e do Ticloves, certo? Então, é isso aí pessoal, vou ficando por aqui, me despedindo de vocês Vão lá no canal do Ivan, vocês assistem o vídeo completo, tá certo? Tá uma maravilha, ô beleza, que nem diz o Zezé, né? Beleza, beleza meu filho? Então, é isso aí gente, se inscrevam aqui no canal, tornem-se membro Para você fazer parte dessa grande família aqui dentro do YouTube, tá certo? Então, no dia de hoje, Zezé nos braços do Ivan Olha a cara do Zezé aí gente, valeu, um abraço, tchau tchau Até o próximo vídeo aqui no canal Tchau Tchau